Ana! Kako tako brzo. Desci bebo. Kako tako brzo. 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 Sad d Initiate. Kako kako otffer. Znači ono Ohhhами. Não se derramo No folha do Conquer é o meu botão e aí? é o botão 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 é Bom, vamos lá, vamos lá. Fiquei 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 Desculpe Tome de se roberto Onde está na YouTube Ana, é que você escreve só um pôrho, e aí você vai. Ficou-me se, Kha'Zix. Primeiro build-se. Dá-lhe sempre um concurso? Depois... Só que eu quero que você me... Ok, velho. Tu você! Naaais! O meu nome é uma mulher em frente. Hehehe. Eu vou diminuir o microfone. Eu vou diminuir o microfone. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Quando eu estou vendendo a câmera, todos estão se desculpar. Eu não sei se eu acho que eles estão tentando. Eu espero que você esteja em algum jogo. Não. Eu estou levando de carras. Não, 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 não. Eu tenho Vayne. Eu tenho Vayne, ele tem Luciana, Luciana é broken, m*** Ezra, uff, eu preciso ouvir mal no f*** Essa é a minha simpatia, eu preciso ouvir Eu preciso ouvir... Eu preciso ouvir me o tempo... Eu preciso ouvir a minha, eu preciso ouvir esse tempo... Eu preciso ouvir a minha... eu ia ao top Bzzz. Bzzzz. Ujeba, ta velja. Acresente, eu falo da é hwalada A não é hwalada, mas é milagroso de v ti. Como eu cheio- Como é? Como eu estou chegando ao teso- Da é hwalada, agora é. Spray ima um reto- E tem que não conseguiria a sua comunidade do nada? Não posso fazer para a sua comunidade, olha que não existe. É daqui. É um bom Conqueror na Kaisi, pois eu acho que pode ir para o chico, quando é muito broken. Foi só me derrindo para o Smoke? Não. Esse foi o meu chico. O café e o Smoke. Tfa Scam, não entrou a câmera. E aí E aí Uh, legal! Orome vai jogar Orome vai jogar Orome vai jogar LCS To je slets Jel možda da bezniš trady konkurs sad ne mogu, ni sam ne znam Samo znam da uzmiš i udaraš jako Au brate, udarilo sam se u sto Fuck Ok Da sam Hrvata Pa, nisam Hrvata Perbi se ubio nego da sam Mislim Nisam Hrvata Samo Srb Right, mađar To let it I go Hoping up to broken I know I'm not always strong Oh Oh And I've been counting days To get away To see you again To see you again See you again Dviki se da igra Nemog da jerem, pa to je prvi igrač Prvi igrač koji je igrao EBL Dviki se da igra LCS Mislim Let's, ae, da zovemo Let's Malo glupo brate Al, fucks Nesam da da bolje u kasim pesmu nego da Igra za Splice Academy Znači za Splice igra Kakav je Hain Ok, pika Dobar je piku Svežoani Ja volim svežoani da igram Al to je sve Samo što mora Srli Da se boriš za formu brate Da invaders to Nesam da ugasim muziku brate Malo medina kuret za kompiret muziku brate Nesam, danas, bar Uff, close Jebem ti mater da ti jebem brate Moral sam da flasham to Nisam ni znao gdje startalo Charm brate Bakas ima mišna da Berend Utiši malo samo Ne mogu sad ali Poveđu A znam de To je sve meme Mislim vjerojatno i on to zna To je sve kako se tu zna Fora brate Ariksa Vela Poveđu Tai Vela Vela Vi 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 O que é isso? O que, mano? O que, mano? O que é que ele tem a Ignite? Meu bem. Eu acho que ele tem a Ignite para o mundo primeiro, mano. 2025, mano. Meu bem. Eu preciso de morrer. O que é que ele tem a Ignite? O que é que ele tem a Ignite? O que é que ele tem? O que é que ele tem a Ignite? Ele tem a Ignite. Ele tem a Ignite. Ele tem que ir. Ele tem que ir. Ele tem a Ignite. Ele tem que ir aцевamos a crescer. Agora não dá принимador uma Monaco. Do que ele tem que ire? Não. Não, 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 não. Qual é a consenho? O que é que eu tenho que fazer isso? Ok, eu vou fazer isso. Ah, não foi. É isso que eu fico. Eu não sei. Eu nem sei, eu não sei, eu não sei. Ah, que... Ah, eu não sei o que... Eu estou muito feliz agora, Luciano bateu muito maior nas... TIR, não me lembro, não me lembro. Você tem muito mais forte, você tem muito forte, você tem muito forte. Quando se derrassar a TIR, mas eu não tenho nada para isso. Então, agora eu vou pegar um pouco. Só para ver o que é com FPS. ... ... ... ... ... ... Carta para eliminar o Symusco Ocadre a Discord Ocadre a Skype Excei a mais uma segundo para ir antes E não estou acionado Eu vou conversar Eu preciso para uma hora Não sei o nada Ah, botão. Não olhei para isso. Não sei se eu estou a jogar ele, não sei se eu estou a jogar ele. Eu pensei que não tenho a ligue para ele. Não gosto de ser como uma pessoa, nem um jogador. O próximo game vai ser um botão. O próximo game vai ser um botão. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. o quê? Alguém, ai. Obrigado. 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 ... Hoje aparece erfolgreich. Ok... Não é isso... Ok, a próxima de nós. A próxima... É isso aí. Vamos ver... E um bot... Ele vai me derrotar do portal Ele vai derrotar do portal O que é isso? Ele vai derrotar do portal Ele vai derrotar do portal Wtf damage Ele vai derrotar move Então ele vai negar dele vai derrotar Exaber eu por conta Ele trouxe, acho que não é pode vim Opa, o Kiancic. Seja melhor que eu me desfile. Eu não sei quanto é melhor que eu me desfile, mas eu não posso derrubar. Eu acho que eles me derramam Então eu não vou me derramar Eu não gosto de fazer Amor Boots Eu vou me desfixar e eu posso Não vou fazer isso Eu preciso de ajuda Brate Brate Demo e suporte Dobro Ne veze, ne veze, nije suporte krivica Samo ne znam gdje je Ne znam da li mu trebalo 3 sekundi da kupi item i ne dođe Pošto ga nisam vidio nigde na mapi Ali možda se nisam ustrio Kokusava na to Malo bio je prag damage Brate Ubi ga E, ništa od toga bre Kako ga ni to izbacilo iz toga Kako ga to ni izbacilo Kako ga to ni izbacilo Kako ga to ni izbacilo No Mano pede promulsa com Q e 1-shot-o Ok Cekamo on late game Vratit će se sve, sve se vrati, sve se pamte, sve se vrati Samo net me ubija lika O, e to deo sada Dobro, já i dalje vodimo farm ako ništa Toliko ulazim u Luciano Poteo sam se tradujem za Lantern Nisam baš mislili da mi skinje C health Za sekundu bre Nisam stiskova iteme Nisam gledajte Volim da se tradujem Volim da testujem limit Nisam gledajte Nisam gledajte Nisam gledajte Nisam gledajte Tempalu auch verts E Nisam gledajte Na Nisam gledajte Nisam gledajte En ne Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é verdadeiramente a dose de volta, não é verdadeiramente a mala inteira. Eu posso mais um wave Muito bem, não foi para o bot Mas não foi , , , , , , . . . . Eu acho que não vou botar Eu não vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Tchau, tchau. Mas... Mas realmente não é claro Não pode ser difícil Eu acho que há um limite O que você faze, mano? Eu não vejo ele depois de 5 minutos Que eu vou escolher Eu sei que você pode ir para a conta Como você faz 8 minutos O que é? Eu sei que as pessoas estão a usar Eu sou o que você está encerrando Eu sei que você está em fazer Dafenso O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?